Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo mais um vídeo ao canal. A nossa vídeo aula de hoje é sobre a montagem do guarda-roupa Helena da marca CP. É um guarda-roupa bem bacana, 100% MDF, ele tem duas portas de correr. E você que gostar do vídeo, já deixe seu like e deixe seu comentário. Vamos ao vídeo! E aí Para iniciar a montagem, vamos tirar todas as peças da embalagem. Como podem ver, ele vem em dois volumes. É um guarda-roupa que tem 1,60m de largura, tem 2 metros de altura. Para quem tem espaço pequeno, ele é ideal. Vamos tirar agora as peças da embalagem. Ferramentas que vamos utilizar. Parafusadeira, chave fenda, chave Phillips, estilete, um martelo, um nível e também Uma trena. Com essas ferramentas, vamos realizar a montagem. Uma coisa que eu sempre faço, eu tiro a embalagem, aquele plástico e forro o chão. Olha ele aqui, coloco acima as ferramentas. Deixo esse espaço aqui para a gente colocar as ferragens. Vamos utilizar aqui o manual. Caso queira tirar alguma dúvida, é só olhar aqui no manual que ele tem a relação de todas as peças. Vira aqui para vocês verem o outro lado. Esse aqui é o modelo dele montado, com as duas portinhas. Está aqui a relação de peças. Tem todas elas aqui em numeração. E aqui do lado, a relação de ferragens. Ao abrir a embalagem, você vai encontrar essa madeirinha aqui na ponta. Essa aqui, pessoal, não é utilizada na montagem. Ela é apenas um calço, vem protegendo as peças na embalagem. A mesma coisa que você vai encontrar aqui no outro lado. A madeirinha, então, aqui você pode descartar ela. Já retirando aqui as peças, já encontramos aqui a caixinha que vem com a ferragem. Vamos fazer a abertura dela, né? E colocá-la aqui, como eu falei, ó. Já separadinho. Está aqui, pessoal, as corrediças telescópicas. As corrediças telescópicas, ela vem de fábrica desse jeito, né? Então, já vamos tirar aqui da embalagem. Mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo? A gente vai acionar, puxá-la aqui, ó. Esse aqui é o movimento que se faz, né? Quando se fecha a gaveta. Ela vem dividida em três partes. A fina, né? Essa outra aqui e essa outra parte. E aqui a gente vai precisar desconectar ela, pessoal. Para a gente estar montando ela. Aqui está vendo essa travinha? Vamos colocar aqui o dedo, ó. Pressionar para baixo e puxar. Aqui ela já soltou. Essa parte aqui, ó, fina, vai ficar na gaveta. Essa parte larga na lateral. Já retirei todas as peças do primeiro volume, né? Olha aqui as prateleiras. Está aqui, ó. Laterais. A base. E aqui agora já vamos dar continuidade, né? Vou fazer a abertura da outra caixa. Enrola aqui o papelão dessa forma, né? Fica fácil para o cliente descartar. E vamos tirar agora as outras peças. Depois de tirar todas as peças da embalagem, já vou preparar aqui a gaveta. Olha aqui o modelo dela, né? Tem essa travessinha no meio aqui, ó. Essa divisóriazinha. Inclusive ela está aqui, ó, do meu lado. Já vamos pegar, preparar ela. Você vai ver que ela tem furação desse lado, ó, né? Vamos colocar a cavilha com cola. O outro lado é a mesma coisa, então do mesmo jeito, né? Do dois lados dela. Vamos passar a colinha. E em seguida colocar as cavilhas. Olha elas aí, separadinhas. Já coloquei a cavilha na parte de baixo. No outro lado também. Já vamos agora colocar o tambor do minifixo. O tambor do minifixo tem uma posição certa, pessoal. Ela tem aqui uma setazinha, né? Você vai olhar a setazinha. Tem essa abertura aqui também. Essa abertura sempre fica para fora. A setazinha também, ó. Desse jeito, indicando sempre para o lado de fora a setazinha. É só encaixar aqui, ó. Desse jeito. Mesma coisa fazer nas outras furações. Pegando aqui agora essa frente da gaveta, né? Furação no meio. Está aqui, ó. Contrafundo da gaveta também com aquela furação no meio. Aqui no meio, ó. Esse furinho do meio. Vamos usar o pino minifixo. É para encaixar a divisória na parte do meio. Então aqui é só você fazer a colocação do minifixo. Claro que não é só encostar dessa forma, né? Vamos fazer o aperto dele. Pegar aqui, ó. Apertamos um. Vamos fazer a mesma coisa agora, né? Com todos os outros. Continuando aqui a lateral das gavetas. Esse risquinho aqui para fora, né? Onde vai a corrediça. Esse aqui, ó. Onde vai se encaixar do fundo. Pegar aqui, ó. Uma com a outra, né? Vamos formar o par. Dessa forma aqui já vamos colocar a cola com cavilhas. A colinha está aqui. Cavilha logo aqui. E aí vamos colocar dos dois lados. Desse e desse aqui. Da mesma forma. Preparar isso daqui também. Com a lateral já preparada. A cavilha colocada. Já vamos agora colocar as cantoneiras. Você vai ver que vem duas cantoneiras aqui, ó. Para cada uma, né? Aqui uma. Mais outra cantoneira. E as outras duas para outra gaveta. Já vamos agora parafusar. Utilizando aqui esse parafuso cabeça achatada. No manual é o letra D. Conferindo aqui, ó. Letra D. E agora é só fazer a colocação dos parafusos, né? Na parte de trás. Não vai cantoneira, pessoal. Também aqui na frente colocamos essa parte de trás, né? Aqui não vai cantoneira não. Aqui é parafuso por trás. Então aqui, ó. Já vamos passar a cola. No outro lado também. E agora já vamos fazer a colocação das duas laterais. Encaixar a lateral e parafusar. O outro lado da mesma forma. Encaixando ela aqui, ó. Parafusando. Depois de parafusada, né? Já com os parafusinhos já tudo certinho. Aqui o parafuso para utilizar o letra D, né? Já vamos aqui colocá-la na tampinha. Então é um tampinho de acabamento. Ela vem para ser colocada aqui. É só você pressionar que ela vai encaixar. Aí colocamos de um lado. O outro lado da mesma forma. Vamos colocar ele encaixar aqui, pessoal, né? Encaixar ela até o final. Esse lado é um pouquinho ruim para encaixar. Mas é só você pressionar direitinho que ela encaixa. E agora já vamos colocar, né? O divisório da gaveta. Passar um pouquinho de cola aqui também. E encaixar ela aqui, ó. Dessa forma. Qualquer lado dela, né? Os lados são iguais. Encaixei. Já vou pegar agora a chave fenda. E vamos apertar aqui, ó. O tambor minifixo é só girar. Que ela já aperta. Quando você coloca aqui, ó. Que faz esse movimento aqui, ó. Já trava, né? Essa peça aqui. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Ela travadinha, né? Está vendo como eu travei aqui, ó? Travou e já era, pessoal. Segura que ela é uma beleza. E agora já vamos colocar o contrafundo. Esse contrafundo, se você quiser, já pode colocar agora, né? Mas se quiser para deixar para colocar depois, você coloca primeiro, né? O fundo, na verdade. Você coloca ele depois, se você quiser. É bom colocar, se você quiser, colocar o contrafundo primeiro e depois você encaixa o fundo. Mas já coloquei aqui para vocês verem, né? Olha aí que beleza. Encaixado a parte de baixo, certinho. Agora já vou colocar o contrafundo aqui na parte de cima. Como eu falei, se você quiser colocar esse contrafundo primeiro, para depois colocar o fundo, também é até melhor. Mas dá no mesmo, né? Agora é só encaixar daqui, ó. O pino mini fixo aqui no meio, né? Olha aí. Porque aqui é no meio, é pino mini fixo. Mas na lateral são parafusos. E os parafusos que vamos utilizar na lateral, no manual, pessoal. Ele é o parafuso de letra E. Vou mostrar para vocês aqui, né? Está vendo a furação? Olha ele aqui, ó. Cabeça menos fininha, entendeu? Porque tem outro maior aqui, ó. Você vê no manual, a letra P é a cabeça achatada. Mas o que vamos utilizar aqui é a cabeça fininha, a letra E. Então é só você apoiar ele aqui, ó. Na furação. E parafusar. No outro lado aqui a mesma coisa. Está vendo aí? Só fazer esse procedimento aqui, ó. Apertamos. O outro também já vamos apertar. E agora é só travar o mini fixo no meio. Apertamos aqui. E o outro lado também. Como eu falei, né? Já vamos apertar agora o mini fixo com a chave e fenda. É só a gente fazer aqui, ó. O giro, né? Que já trava. Feito isso. Já vamos agora virar para a gente fazer a pregação do fundo. Lembrando que tem, né? Divisório no meio. Aqui o fundo, pessoal. Como eu falei para você, né? Se você quisesse deixar para encaixar agora. Já contou contra fundo colocado dessa forma. Você colocava contra fundo primeiro, né? Já colocado aí. E agora, se você vir aqui, ó. E encaixar o fundo. Fica a seu critério, né? Ele pode ser colocado antes. Ou colocado agora depois do contra fundo. Resumindo, né? Já vamos agora fazer a pregação aqui. Nessa parte do meio que eu falei que tem aqui, ó. A divisória zinha. Você vai bater um pregozinho também. Vamos olhar aqui. Eu vou fazer a marcação. Fazer um risco aqui de lápis ou caneta, né? Para a gente botar uns dois preguinhos aqui. Para poder travar essa parte do meio. E aqui também. Já colocamos os preguinhos daqui, ó. Quatro preguinhos na parte de trás. Dois preguinhos aqui no meio. Já vamos agora colocar as corrediças. Aqui é o alinhamento. É só a gente pegar a corrediça e centralizar aqui em cima. Dessa forma, né? Colocar um parafuso aqui na ponta. E outro aqui na outra ponta. Olha aqui os parafusinhos que vamos utilizar. No manual, pessoal. Esse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Letra C. Então, agora é só fazer a colocação de dois lados. Nosso próximo passo é preparar as portas. Tá vendo as portas aqui, ó? Ela vai ser preparada desse jeito, ó. Parte maior, que é essa aqui. Encaixada com as molduras. Desse jeito aqui. Esse é o movimento que vamos fazer, ó. Então, já vamos pegar aqui, ó. Você vai ver, né? O encaixinho aqui. Já vamos encaixar, ó. Na parte de cima aqui, ó. Dessa forma. Lembrando que a parte de acabamento é para frente, né? Que tem um risquinho. Aqui encaixei ela. Tá vendo aqui, ó. Centralizado na parte de baixo. A parte de cima vai sobrar um pouquinho. Que é exatamente a parte onde a porta vai correr. Dentro do trilho, na parte superior. Aqui já colocadinho. Agora, já vamos fazer aqui, ó. A colocação dos parafusos. Os parafusos que vamos colocar na porta. Esse maiorzinho aqui, ó. Letra T. Tá vendo? Olha ele aí. Separamos ele aqui. Ele é um pouquinho. Um milímetro maior que o outro. Já vamos aqui, ó. Conferindo. Letra T. E agora é só fazer a colocação deles. E apertar eles aqui na parte de cima. Desse jeito. Colocamos o primeiro. E assim, dando sequência, colocando todos. Colocamos esse lado. Vamos virar a porta. E colocar a moldura da mesma forma do outro lado. Lembrando aqui, tá vendo? A parte de dentro, ó. E a parte de fora. Tem esse acabamento aqui, ó. Que deixa a porta bem bacana, né? Com aquele risquinho no meio. Colocamos aqui, ó. Virar ela agora. E colocar a outra moldura. Com as molduras, né? Colocadas. Ou seja, os puxadores, né? Que essa tapa também é um puxador. Já vamos agora colocar as rodanas. Rodana, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Tem quatro furos. Vamos utilizar apenas dois parafusos. De imediato. Depois a gente coloca os outros dois. Vamos olhar aqui. Eu tô vendo a parte de baixo que é certinha aqui, ó. Centralizado. Vamos centralizar aqui, ó. Nessa posição, ó. E já vamos colocar dois parafusos. Um em cada lado. Da mesma forma aqui. Centralizei aqui, ó. Um parafuso. O outro parafuso tá vendo que aqui, ó. Tem uma vazão, né? Pra você regular. Depois que você colocar a porta em um lugar que estiver certinho. Aí você coloca os outros dois parafusos, né? Esses dois aqui. De imediato, né? Vamos colocar apenas dois em cada lado. Já vamos agora preparar as prateleiras. Vocês vão ver aqui, ó. Tem cinco prateleiras no total, né? São cinco, pessoal. Quatro delas são iguais. Essa aqui é diferente, ó. Ela não tem acabamento, né? Na parte de baixo não é pintada. Que é exatamente essa aqui. Mas a preparação delas são todos iguais, ó. Tá vendo? Tudo da mesma forma. Já vamos alinhar elas e vamos colocar a cavilha, né? Em todas elas, dos dois lados. Depois de colocadas as cavilhas, já vamos colocar os tambor de plástico. As buchinhas. Cavilhas colocadas dos dois lados. Agora, assim, como eu falei, é só você pegar a buchinha plástica, né? E encaixar ela aqui, ó. Ela, pessoal, não é só você colocar, não. Ela tem o jeito certo. Tá vendo essa linhazinha, ó? Tem que ficar certinho aqui, ó. Desse jeito, ó. Que é pra poder receber o parafuso. Essa buchinha, ela tem aqui. Tá vendo o furo do parafuso? Então, centralizá-la aqui, ó. Pro parafuso encaixar nela aqui, ó. Depois dela encaixada. Dessa forma aí. Vou fazer nesse mesmo procedimento com todas as furações aí. Depois de colocadas todas as buchinhas, as prateleiras já vão estar prontas pra ser colocadas, né? Só lembrando a vocês, como eu falei, né? Uma é diferente das outras com relação à parte de baixo aí. Que não tem acabamento. Já as outras tem pintura, né? Dos dois lados. Feito isso, estão todas preparadas. Prateleiras, tudo ok. Dando continuidade, vamos preparar aqui essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? É 94 no final, que é a base. Já essa aqui, 95 no final, é o tampo, pessoal. Olha elas aí. Elas são praticamente iguais. Você só vai sentir diferença, né? Tá vendo aqui? Essa aqui tem bucha, né? E não tem cavilha, que é exatamente a parte de baixo, a 04. Já a 05, a parte de cima, ela tem a cavilha. Tem essa diferença entre elas. A de baixo é apenas bucha. A de cima, que é o tampo, ela já tem cavilha. E a outra diferença também, ó. A que essa parte aqui é igual, no meio, né? Você vai colocar o pino minifixo nas duas, né? Olha aí. Aqui, já expliquei pra você, né? Que isso aqui tem bucha e cavilha. E a outra aqui só bucha. Mas tem outra diferença. O tampo, ela tem furação só na parte de cima. Já tá vendo aqui a base? Tem essa furação na parte de baixo, que é para o rodapé. E aqui também, a outra furação, também para o rodapé. A diferença é essa, para o tampo. O tampo só tem furação de um lado. Que é exatamente para você colocar o acabamento de cima. Tá vendo? Roda-teto. Essa é a diferença delas. Preparando aqui essa divisória, né? A preparação dela é bem tranquila. Já vamos pegar ela aqui. Colocar a cavilha na parte de baixo. Uma na frente. Aqui. Outra na parte de baixo. A parte superior dela, da mesma forma, com duas cavilhas. Feito isso, você vai ver aqui a cavilha colocada. Já tem esse furo aqui de colocar o tambor do minifixo. Vamos deixar para colocar ali depois. Colocar agora acaba soltando e atrapalhando. Você vai ver aqui a cavilha colocada em cima. Essa aqui é a marcação para a gente colocar o suporte do cabideiro. Você vai ver que tem essa marcação embaixo aqui, ó. É a marcação da prateleira. No lado esquerdo são apenas duas prateleiras. Essas duas aqui, ó. O outro lado, você vai ver aqui essa furaçãozinha, né? Que é exatamente a furação que segura a prateleira. Que vai vir parafuso aqui na frente. Inclusive, ó. Tem essas duas madeirinhas aqui. Que é o suporte da corrediça. Esse suporte, só vou fazer a medida dele, pessoal. Colocar as corrediças. Mas ele não vai ser parafusado agora. Se eu parafusar agora, vai me atrapalhar a colocar a prateleira. Mas eu já vou fazer a preparação dele. Preparação dele, ó. Já vamos pegar aqui as corrediças. Centralizar ela aqui. Já vou montar ela agora. Mas colocar no lugar só depois. Bom, essa aqui é a forma que eu faço, né? A colocação dela. Você vai ver aqui, ó. Para te colocar as corrediças. Na madeirinha, também. Essa parte de baixo é menor. O espaço do furo. Essa aqui é maior. A parte maior fica para cima. Está vendo aqui, ó. A parte de baixo é a mesma coisa. E aqui você vai ver que tem a marcação para te colocar a corrediça. Olha aí. A marcaçãozinha centraliza aqui, ó. Nesse furo. Já vamos pegar o parafusinho e fazer a colocação. O parafuso que vai segurar aí é o parafuso H, né? Olha aí. Já coloquei o parafuso aqui, ó. Está vendo? Nesse furo, pessoal. A parte de trás, a mesma coisa. Já coloquei. Já vamos aqui, ó. Centralizar o outro também da mesma forma. E fazer a colocação do parafuso, né? Coloca aí um lado. Depois do outro, é só você olhar aqui, ó. Você vai encontrar a furação, centralizar ela e colocar o parafuso H. Feito isso, né? Ela já vai estar montada. Está vendo? Já montei esse lado aqui, ó. Agora vamos montar o lado direito da mesma forma. Mas só vamos encaixar ele, como falei, depois. Ele colocado desse jeitinho aqui, ó. Mas se eu colocar agora, vai atrapalhar a colocar as prateleiras. Então, só depois que eu coloco ela. Para montar o outro lado, da mesma forma, eu coloco aqui do lado, né? Para a gente casar e você não ter perigo de montar os dois lados do mesmo jeito, né? Do mesmo lado. Então, eu coloco dessa forma aqui, ó. Uma do lado da outra e assim eu monto os dois lados. Preparamos aí, né? As duas gradinhas, né? As corrediças da gaveta. Essa parte aqui, só depois que a gente vai colocar. Feito isso, pessoal. A divisória aqui agora já está preparada. Nosso próximo passo agora é preparar o rodapé. Esse aqui é o frontal e o rodapé traseiro. Eles são bem parecidos, né? A única diferença é que o frontal, ele é pintado na parte da frente. Mas o resto é tudo igual. Tudo da mesma forma. Já coloquei buchinha nele, né? Na preparação. Vamos colocar o pezinho. Para você saber o lado de colocar o pé, você tem que olhar. Está vendo? Tem uma furaçãozinha aqui, ó. Essa furação fica para cima, pessoal. Então, é bem fácil de saber o lado de você colocar o pé. Com a furação para cima, vamos centralizar o pé aqui, ó. Para a gente fazer a colocação dele. O parafuso que vamos utilizar na colocação do pé é aquele mesmo parafusinho cabecinha chata, né? Ou chatada, no manual letra D, ó. Centralizei aqui. Olha aí que beleza. Então, agora já vou pegar aqui o parafuso mais uma vez o letra D. E aí, agora é só fazer a colocação dos parafusos no pé. São dois parafusos em cada pé. Aí, dessa forma aí, ó. Já parafusei um. Outro aqui. O outro lado, essa parte aqui do rodapé já está ok. Vamos preparar agora, né? Essa parte central dela. Está vendo esse furinho? Né? Vamos pegar a madeirinha aqui, ó. Ela vai ficar nessa posição aqui, casar com essa aqui. Já vamos colocar a cavilha com cola. Olha aqui essa cavilhinha. Passar um pouco de cola. E agora já vamos colocar o pé. O pé aqui, ó, pessoal. Se você quiser já encaixar a madeirinha, você encaixa. Depois coloca o pé. Mas eu gosto de colocar ali antes. Então, já gosto de parafusar o pé aqui, ó. Desse jeito, nessa posição aí. Aqui já coloco um parafusinho aqui. Eu já seguro o pé. No outro lado, está vendo? A mesma coisa. Centralizo aqui. E aí eu já faço aqui a colocação do parafuso. E aí essa parte aqui já vai estar ok. Essa parte central do rodapé. Parafusei aí, ó. Parafusinho colocado. Lembrando aqui, ó. Sempre bom você colocar um pouquinho de cola aqui nessa parte, né? Para dar uma seguradinha. Já que aqui faz parte da estrutura, né? A base do guarda-roupa. Coloquei uma colazinha. Já vamos agora pegar essa parte. Encaixar ela aqui, ó. Depois de encaixada, já vamos parafusar o pé. Dessa forma aí. Agora já vamos virar ela aqui. Trazer outro rodapé, ó. Nessa posição. Encaixar ele aqui, né? E fazer a colocação dos parafusos. Já parafusei. O rodapé já está ok, né? Pronto para a gente iniciar a montagem. Pega aqui agora a lateral, né? Olha a lateral lá do certo. Já vamos encaixar aqui, ó. Olhando aqui também as prateleiras. Essa aqui é o lado direito. Essa aqui tem só duas prateleiras. É o lado esquerdo. Então aqui já pego. Eu gosto de começar sempre pelo lado esquerdo. Eu vou começar por aqui. Bom, pessoal. Isso aqui são os parafusos que eu vou utilizar, né? Para montar toda a estrutura do guarda-roupa. A cabeça dele é chatada, né? No manual isso aqui, ó. Letra P. Bom, isso aí. A base está pronta. Vamos iniciar a montagem. Você pode colocar o lado direito ou o lado esquerdo. Tanto faz, né? Já vou encostar aqui a lateral. Em cima do pé. E aí eu vou centralizar na parte de trás, ó. O rodapé com o furo. E assim já vou colocar o primeiro parafuso. Colocando aqui o primeiro parafuso, né? Centralizei certinho. Já vou agora fazer a colocação do parafuso aqui na parte da frente. Aí é bem fácil. Nessa parte aqui já colocamos o parafuso. O outro lado é da mesma forma. Já vou pegar a lateral. Centralizar ela aqui. Colocando em cima do pezinho. Apoiei no pezinho. Centralizar essa parte aqui. Colocando o parafuso. E assim já vou fazer o aperto. A parte de trás da mesma forma. Colocando os parafusos de sustentação. Já vamos agora pegar os parafusos e travar os pés por dentro. Mostrar para vocês como fica. Bom, é isso aí. Está vendo aí, ó? Lateral colocada, né? Falta agora a gente colocar o parafusinho que eu falei para poder travar o pé na lateral por dentro. Olha aqui. Vamos colocar um aqui. Outro aqui. Da mesma forma vamos colocar do outro lado. Está vendo? Dessa forma o pé fica travado na lateral. E agora vamos dar continuidade colocando aqui a base. Está vendo aqui a furação? Essa base tem a mesma furação. Então vamos colocar ela aí. E fazer a colocação desses parafusos. Travando ela na lateral. Está vendo aí? Agora já pegar aqui. Travar a lateral. Depois de colocados os parafusos na lateral, vamos colocar a parte de cima. Com os parafusos já colocados nas laterais, né? Agora já vamos colocar os parafusos aqui, ó. Eles estão aqui. E aí já vamos pegar aqui. É só fazer a colocação deles aqui na sequência. E aí fazer o aperto. Lembrando que a numeração desse parafuso é o letra I. É o mesmo parafuso que usamos no fundo da gaveta. Agora é só fazer o aperto, pessoal. Dessa forma. Feito isso, essa parte da base aqui já está ok. Nosso próximo passo agora é fazer a colocação da divisória. Ela está aqui, ó. Já vamos tirar ela. Fazer a colocação aqui encaixando no pino mini fixo. Já vamos pegar também a prateleira, né? A prateleira com acabamento dos dois lados. Ela vai ficar aqui nessa posição. Então aqui eu já vou colocá-la aqui, ó. Já vamos colocar agora a divisória, né? Pegar ela aqui. Encaixar nessa furação. Estou nas duas marcações aqui da prateleira, né? Do lado esquerdo. Das prateleiras daqui. Então já vamos encaixar ela aqui, ó. Para fazer a colocação da prateleira. Agora vocês lembram, né? Que eu preparei aquela gradezinha da corrediça e não coloquei ela aqui. Exatamente por isso que ela ia atrapalhar colocar os parafusos nessa prateleira. Se eu colocasse ela, agora já está fechado, né? O furo de colocar o parafuso da prateleira. Por isso que eu deixei para colocá-la depois. Até porque não tem marcação dela também, né? Então eu já coloco direcionado com a parte de cima e encaixo ela. Coloquei a prateleira aqui, ó. Encaixou a cavida. Já vamos agora fazer a colocação do parafuso. O parafuso de fora aqui já fazendo o aperto. Da mesma forma agora, vamos fazer o aperto no parafuso na parte de dentro, pessoal. Aqui, ó. Aí fazendo isso aqui, já vai segurar já a divisória, né? Aí é só dar sequência colocando as prateleiras de cima. Parafusinho, ó. Aqui vamos colocar a buchinha soltou. Olha ela aí, ó. Então tem que encaixar certinho na buchinha para dar o aperto. Apertar o parafuso de trás. Mesma coisa fazendo o parafuso aqui da frente. Uma prateleira colocada, né? Já vamos colocar agora a prateleira de cima. Seguir a sequência. Só pegar ela e encaixar. Da mesma forma. Agora aqui, ó. Na colocação dessa de cima, pessoal. Também vamos colocar o parafuso aqui. Um outro parafuso aqui atrás. E tem o parafuso da frente. Esse parafuso da frente aqui, ó. Se a gente utilizar o parafuso padrão, que é esse aqui, tá vendo? Ele cabeçudinho. E aí, se você utilizar ele aqui, ele vai atrapalhar a madeirinha que segura a corrediça. Ela vai jogar a corrediça um pouco para frente. Tá vendo aqui? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar uma ondulaçãozinha nela aí. Então, o que é que eu faço? Você pode ter duas sugestões. Ou substituir o parafuso aqui com o parafuso da cabeça. E não tem aquela ondulaçãozinha. Ou então, você pode dar uma cavilhada na madeira para o parafuso penetrar. Olha aí, ó. Com o parafusinho desse aqui, ó. Você já coloca aqui e já resolve. Porque ele não tem aquela cabeça, né? Para estufar a peça para fora. Caso você não tenha um parafuso desse, você pode pegar aqui também, né? E como falei, pegar a própria parafusadeira, uma chavezinha. E você dá uma cavilhada aqui no lugar, ó. É, abrir um pouquinho. E aqui, quando você fazer o aperto, o parafuso vai entrar, né? E não vai atrapalhar a madeirinha da corrediça. Então, é isso aí, ó. Agora, já vamos, né? Na prática. Coloquei o parafuso aqui. E aí, a gente vai fazer aquele aperto, né? Para a gente ver se realmente vai ficar legal. Mas sempre fica, né? Então, aqui, ó. O parafuso, tá vendo, pessoal? Ele encostou na madeira aqui, ó. Você vai colocar a pecinha tranquilamente e não vai atrapalhar. Esse daqui não foi preciso usar. Mas se você tiver um desse aqui, você pode usar ele em vez de fazer aquele cavilhamento ali na madeira. Agora, já vamos dar continuidade colocando a prateleira daqui. Nessa daqui, ó. É aquela prateleira sem acabamento. A que vai em cima da gaveta. É a única que não tem acabamento. Vai sair. Vamos lá, né? Primeira prateleira. Já vamos encaixar ela aqui, ó. Fazer a colocação do parafuso. Dando sequência, né? Já vamos fazer a colocação das outras duas prateleiras superior. Olha aí. Já encaixou. Belezinha, ó. Vou pegar aqui agora a outra. Da mesma forma. Encaixamos. Parafuso na parte da frente. Parafuso na parte de trás. Mesma coisa do outro lado. Na sequência, temos mais uma prateleira na parte superior. Olha aí que beleza. Bom, pessoal. As prateleiras já estão colocadas. Vamos colocar agora o teto. O teto já está preparadinho aqui para ser colocado. Olha ele aqui. Bom, pessoal. Vamos colocar o teto, né? Antes de colocar o teto, eu vou olhar aqui esse nível do chão. E vou usar ele para me orientar, né? Para me ajudar aqui. Eu sempre falo aí que quando eu vou montar um guarda-roupa, eu gosto de ver o nível do chão. Para você pegar ele todo certinho. Ainda mais quando o guarda-roupa é porta de correr. Se você monta o guarda-roupa de correr desnivelado, ele vai ficar torto. E aí eu falei com algumas pessoas que eu uso o nível aqui, né? O cara falou que não tem como saber com o nível. Pessoal, com qualquer nível, dá para você saber o nível do piso. Colocamos aqui, está vendo? O nível aqui, está praticamente bom. Esse aqui, está beleza. Dá para ver que o guarda-roupa está reto, né? Não está descido, ladeirado. Mas você pode usar também a própria base aqui do guarda-roupa. Tem uma porta. E aí você vai ver também o nível do chão corretamente. Eu coloquei o nível aqui em cima. E aqui a gente vai ver, está vendo? O piso do cliente aqui está bom. Não vai ser necessário colocar calço na ponta. Talvez no meio seja necessário. Estou vendo a barriguinha aqui na frente. Mas no lugar que ele vai ficar lá atrás, está beleza. Você vê aqui, quando eu puxo o nível. Olha aí. Ele está puxando um milímetro só para um lado. Pouca coisa. Esse milímetro aqui não atrapalha. Mas se for muita coisa, quando você abre a porta, a porta fica descendo para um lado e para o outro sozinho. Por isso que tem que estar envelado. Ainda mais o guarda-roupa porta de correr. Aí eu sempre uso o nível. Mas teve um inscrito outro dia que falou. Rapaz, mas não dá. Não precisa colocar nível. A gente segue o nível do piso e faz a regulagem nas portas. Dá para fazer isso? Mas o guarda-roupa automaticamente vai ficar de nivelado de acordo com o piso. Então agora a gente vai colocar esse teto em cima. Para te dar a sequência, pessoal. A gente já viu aqui que o piso do cliente aqui está legal. Não está ruim, não. Só a parte do meio meio que tem essa folguinha aqui. Está vendo essa aberturinha? Mas aqui é só colocar um papelãozinho para pegar esse fundo no esquadro. Que a parte de trás do piso está beleza. Na hora que encostar o guarda-roupa, o guarda-roupa vai ficar belezinha. Todo nivelado. As portas correndo certinha. Se você não colocar isso aí, pessoal. Provavelmente a porta vai ficar andando sozinha, né? Ainda mais que o guarda-roupa tem as portas que elas deslizam bem. Ela fica para lá e para cá. E quando o piso está bem nivelado, as portas onde você coloca, ela para. Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a ser melhor que ninguém. Estou dando algumas dicas que eu faço e dão certo. Para encaixar o teto é bem fácil. É só você apoiar ele aqui. Centralizou. A parte do meio encaixou o mini fixo. Olha aí. Bateu aqui do encaixadinho. Já vamos agora fazer a colocação dos parafusos laterais. Na frente. Outro atrás. O outro lado da mesma forma. Depois de colocados os parafusos laterais. Já vamos pegar uma chave fenda aqui. Travar o mini fixo. Na sequência agora colocar a moldura. Olha ela aqui. Essa parte aqui da moldura. Vamos encaixá-la aqui desse jeito. E já vamos parafusar por baixo, né? Colocando os parafusos aqui para parafusar. E o parafuso, mais uma vez que a gente vai colocar aí. É o parafuso de letra E. São três, ó. Na ponta, no meio. Outro na outra ponta. Feito isso. Ok. Nosso próximo passo agora é colocar o trilho superior. Nessa parte aqui de cima. O trilho superior é esse aqui, ó. Essa madeira, né? Você vai ver que esse lado dele vai ficar desse jeito aqui, ó. Encaixado aqui. Dessa forma. E aqui, pessoal. Tá vendo? Essa furação. São três furações iguais. Tá vendo? Aqui a gente vai pegar. Você vai ver três molinhas aí. Essas molas. A gente vai encaixar nessa furação. Uma aqui. No meio. E a outra na ponta. Feito isso. Vamos pegar aqui, ó. Esse trilho. Vamos levantar ele. Com cuidado, né? Para poder a mola não cair. Desse jeito aqui, ó. E vamos encaixar ele aqui por baixo, ó. Ele vai ficar aqui embaixo certinho. Centralizado. Depois que a gente encaixar ele aqui, ó. Tá centralizado. No jeitinho. Já vamos colocar um parafuso na ponta. No meio. E outro parafuso aqui. O parafuso que vamos usar aí. É o letra P. Esse aqui, ó. Mesmo o parafuso que usamos na estrutura. Aqui, ó. Já parafusei. No meio. Já vamos colocar mais um aqui na ponta. Dessa forma aí, ó. Colocamos o parafuso na ponta. Não precisa você apertar o teu final. Tem que deixar um vão. Exatamente para poder movimentar a mola. Serve para isso. Para poder jogar o trilho para baixo, né? Para deixar a porta sempre justinha. Olha aí. Apertei aqui. Agora, ó. Já está no jeitinho. Está vendo aqui essa diferença? Exatamente o que a mola faz. É o trabalho da mola. Jogando o trilho para baixo. Deixando a porta justinha. Na parte do trilho. Olha aí que beleza. Nosso próximo passo agora, né? Vamos fazer a pregação do fundo. Dando início à colocação do fundo. Vamos olhar aqui, né? A parte vai ficar o fundo. Aqui embaixo, ó. O fundo vai ficar, pessoal. Daqui para cima, né? Olha, seria daqui para cima. O outro lado é a mesma coisa. Daqui para cima. Eu pego um preguinho. Eu bato aqui na parte de baixo. Para poder receber o fundo, né? Coloco o fundo em cima. Esse preguinho serve como base para me ensinar a pregação. Antes disso, eu vou olhar aqui como é que está o piso nessa parte, né? Antes eu tinha colocado, tinha visto que tinha uma barriguinha. E realmente dá para ver que tem. Está encostado lá na ponta. Está vendo? Encostado lá. Encostado lá de cá. Mas o meio, como está, está vendo? O meio não está encostando no chão. Então, o que eu preciso fazer? Vou pegar um calcinho, papelãozinho mesmo. Pouca coisa. Vou levantar o pé um pouquinho ali. Só olhando aqui, você vê. Ele tem uma barriguinha para baixo. Está vendo lá? Tem uma barriguinha para baixo. Então, vou colocar um calcinho aqui para dar uma levantadinha aqui. Olha aí. Coloquei. Está vendo o calcinho? É dois milímetros só. Mas é dois milímetros que pode fazer diferença. Na hora que eu encostar ele no canto. Até porque a parte do canto dele está certinho. Essa barriga está só aí no meio. Então, aqui. Já coloquei o fundo, como eu falei para vocês, em cima do preguinho. Vou centralizar aqui. A mesma distância que eu deixar aqui. Eu vou deixar também do outro lado. Está vendo? A mesma distância. E aqui. Agora eu vou bater um preguinho aqui. Depois eu bato em cima. Primeiro eu vou bater embaixo. Para descentralizar e manter aqui na mesma distância. De ficar certinho. Então, agora eu vou pegar também outro preguinho aqui. Na parte de baixo. E aí a gente vai subindo e dando um nível. Deixando tudo no esquadro certinho. Para poder que o móvel tenha um bom funcionamento. Essa parte aqui onde tem divisória sempre eu bato o prego. A prateleira também bato o prego. Para poder ficar tudo bem ajustadinho. Sempre bato o prego aí. Já coloquei a primeira folha do fundo. Já preguei. Olha aí. Pregadinho. Onde tem prateleira eu falei para vocês. Eu bato o prego. Na divisória aqui também. E agora já vamos pegar a canaletazinha de plástico. Aquela aqui. Vamos encaixar ela. De fora a fora. E em seguida já vamos colocar outra folha do fundo. Em cima dela. E dar a sequência. Encaixadinho. É só você pegar o fundo. Estou com uma mão aqui segurando o celular pessoal. Para filmar. Fica um pouco ruim. Mas é só você encaixar aqui no trilho certinho. E aqui. Encaixou uma ponta. Você vai encaixando a outra. Até chegar no final. Encaixou. Já vamos posicionar. Colocar o esquadro nela certinho. E dar sequência colocando os pregos. Olha aí que beleza. Aqui tem a prateleira. Vamos fazer a marcação. Para fazer essa marcação. É bem fácil. Eu pego um lápis. É só você puxar o fundo um pouco para frente. E aqui você vai ter visibilidade da prateleira. E assim eu vou marcando. Tem várias formas de fazer essa marcação. Essa aqui é uma bem simples. Para iniciante é bem fácil essa. Essa do meio aqui. Eu já pego aqui o próprio cabideiro do móvel. Coloco aqui. Direcionando o meio certinho. Da madeira. Com prego embaixo. E já faço um risco. E já dá a medida exata. Já estamos aí na colocação da terceira folha. Vamos seguir da mesma forma. Colocando no esquadro. Centralizando tudo certinho. Batendo os pregos. E aí. Colocar agora também. O perfil H. E colocar a última folha. Com o fundo todo pregadinho. Tudo centralizado. Tudo certinho. Onde tem prateleira risquei e preguei. Como podem ver a marcação aí. Dessa forma aqui. O fundo fica 100%. Até porque. É o fundo do guarda-roupa. Que dá sustentação ao móvel. Então estando bem pregado. Você não vai ter problema. Agora já vamos aqui. Tirar o calço. Calçozinho né. Que aqui como podem ver. Pegadinho. E aí eu vou tirar o calço. E vou encostar ele né. No local que vai ficar. Podem ver aí. Tudo certinho no esquadro. E aqui agora. O lugar que ele vai ficar pessoal. Aqui está certinho o nível. Bom é isso aí. Já encostei o guarda-roupa né. O melhor de tudo. Como podem ver ó. A parte de trás. Eu tinha olhado. Está no nível. Não tem barriga nenhuma. Ou seja. Não vai ser necessário. Colocar calço nele né. Isso já é bom. Que às vezes você coloca o calço. É que é necessário. Mas às vezes o cliente puxa. Alguma coisa assim. O calço acaba saindo. E quando já não precisa de calço. Fica melhor ainda. Aí eu fiz aqui. Bateu certinho. Só a parte da frente. Está envelado. Mas quando encostei. Aqui ficou belezinha. Olha isso aí. O guarda-roupa já está no local exato. Agora já vamos colocar né. A gradezinha que colocamos de corrediça. Agora já pode ser colocada. Ela não tem marcação. Mas ela é fácil de saber o local dela. Ela vai ficar rentinha aqui ó. Com essa prateleira. A distância certinha aqui. A mesma coisa aqui. Essa daqui já é mais fácil né. Que a gente pode seguir. O beiral ali para medir. Aqui dessa forma. Vamos encostar aqui em cima. Essa medida dela. Aqui embaixo. E agora é só parafusar. O parafuso que é segurar ela aí pessoal. É o parafuso H. Ela tem uma correção. Não lembro. Mas lá na frente. Não sei se eu falei. O parafuso H. É exatamente para segurar. Essa madeirinha. E eu acho que eu falei. Se não me engano. Que o parafuso H. Era para segurar a corrediça. Que a corrediça na verdade. É um outro parafuso. A corrediça é o parafuso de letra C. Que é esse aqui. O parafuso H. São maiores. Então agora já vamos pegar aqui. Entendeu? Letra H. Mostra o menor. Pequeno. Entendeu? No manual. Mas ele é um parafuso maior. Que é exatamente o parafuso que vai segurar esse suporte. Já parafusamos de um lado. Ficou belezinha né. Centralizado aqui certinho. A mesma coisa vamos fazer agora do outro lado. Centralizar aqui ó. Com essa prateleira aqui ó. É só você descer certinho. Então já medi aqui. Está vendo esse riscozinho de lápis? Essa mesma distância aqui ó. Eu risquei de lápis. Até que fica mais fácil. Então vamos encostar aqui na parte de cima. Centralizar embaixo com o risco. O riscozinho de lápis que eu fiz aqui. E agora é só fazer a colocação dos parafusos. Coloquei o parafuso. Essa parte aqui ó. Já está ok né. As corrediças da gaveta tudo belezinha. Já pode até encaixar a gaveta se quiser né. As gavetas já estão aqui. Vamos trazê-la aqui ó. Sempre que eu vou colocar a gaveta. Puxar as esferas para frente. Para que ela encaixe facilmente. Então aqui ó. Seguindo aqui o trilho né. Certinho essa parte de ferro. Vai encaixar nesse plastiquinho aqui ó. Em cima e embaixo. E encostar o outro lado. E levar a gaveta até o final. Bom então agora já vamos na prática. Como falei para vocês. A colocação da gaveta é bem tranquila. Basta você posicionar. Encostei de um lado ó. Já vou encostar também o outro lado. E aí é só levar a gaveta ó. Viu só? Já encaixou. Esse guarda-roupa tem encaixe muito legal na gaveta. A outra da mesma forma. Encostei de um lado. Encostar o outro também. E aí agora. Vamos levar a gaveta devagarzinho. Pronto. Já encaixou. A gaveta desse guarda foi bem bacana para a gente encaixar né. Funcionando belezinha aí. Como podem ver. Ela não tem puxador né. Tem aquele vão ali entre um e outro. Para poder você colocar a mão aqui ó. E está puxando. A parte de baixo a mesma coisa. Pode ver que ela corre belezinha né. Aqui pessoal. Agora a gente vai fazer a colocação do suporte do cabideiro. Viro 3 né. Mas na verdade é usado só dois. Aqui a marcação ó. Então já vamos posicionar nessa marcação aí. Eu sempre coloco no segundo furo. O furo de baixo ó. E aqui agora é só fazer a colocação aí. Os parafusinhos que vamos utilizar. Esse parafusinho pequeno aqui ó. O menorzinho. No manual. É o letra C. Já coloquei o suporte. Agora já vamos colocar esse trilho de alumínio né. Segurar a porta. Na verdade é para a porta correr em cima dele né. O trilho de alumínio. Ele fica até vendo essa distância aqui ó. Não encosta ele totalmente na divisória. Você deixa em dois milímetros afastado né. Olha aqui ó. Puxar a mesma distância que você deixar aqui. Vamos deixar aqui na ponta. E também na outra ponta. Com o trilho já colocado. Vamos agora encaixar as portas. As portas estão preparadas né. E aqui é bem fácil. Vamos trazer ela. Encaixar primeiro na parte de cima. E depois encaixar na parte de baixo. Como eu falei é bem tranquilo. Já vou pegar uma delas. As duas portas são iguais. Não tem diferentes né. Vou encaixar a parte de dentro primeiro. Encaixei em cima. Agora já vamos encaixar embaixo certinho no trilho. Olha aí encaixei no trilho. Porta já correndo belezinha. Só vamos agora fazer né. O ajuste dela. Mas antes eu vou colocar logo a outra porta. Depois que a outra porta já estiver colocada. Aí sim que a gente vai fazer o ajuste final né. Fazer a regulagem. Da mesma forma encaixei em cima. Já vamos encaixando aqui ó. Na parte de baixo. Seguindo aqui o trilho certinho. Mais uma porta colocada ó. Como podem ver funcionando belezinha. Vamos agora fazer a regulagem. Essa do lado direito ó. Já ficou praticamente regulado ó. Bem pouquinho. Uma diferencinha pouquinho ó. Gostando aqui pra vocês verem. Tá vendo? Uma diferença bem pouquinho aqui na parte de baixo. Coisa de milímetro. Vamos levantar essa porta só um pouquinho. Um milímetrozinho. Tá vendo aqui os parafusos né. Que eu mostrei pra vocês antes. Colocamos só dois parafusos. Agora a gente vai folgar um deles. Levantar a porta um pouquinho só. Só um toquezinho. E aí depois tiver ajustinho. Já vamos colocar os outros parafusos. Bom é isso aí. Essa aqui já tá regulada. Tudo certinho. Você vê que a mesma distância que tá embaixo. Já tá em cima. Já ajustei ela. Vamos agora ajustar a outra porta. Da mesma forma né. Vamos encostar ela aqui até o final. E aí a gente vai ver onde tem abertura. Em cima ou embaixo. Se for necessário. Se a abertura for em cima. A gente precisa no caso né. Descer um pouco. Aqui. Se a abertura for embaixo. A gente precisa aqui levantar. Quando você desce a rodinha né. Sufoga. A porta desce. A abertura em cima. Fecha né. Então a gente vai ver de acordo com a necessidade. Onde for preciso. Outra coisa. Essa porta aqui ó. Regulei ela. Pro lado de lá. Você vê que ela tá aberta em cima né. Bastante aberta em cima. A outra aqui ó. Já tá bem fechadinha em cima e embaixo ó. Porque ela tá regulada pra ficar pra esse lado. Já a outra do lado direito. Ela tá regulada. Pra ficar pro lado de lá. Depois que as portas estiverem reguladas. Já vamos agora colocar também ó. Esse siliconezinho. Que é um batentezinho. Pra porta não bater. Com força né. Ou seja. Às vezes você fecha a porta. E aí se você só tiver aquela pancada. Madeira com madeira. Você coloca nesse siliconezinho. Ela amortece a pancada né. E aí ela fecha suavemente ó. É bem bacana o silicone. É tanto que agora. Por ter o silicone pessoal. A porta não vai ficar agora encostada 100%. Né. Vai ficar uma aberturinha. Entre a porta. Aqui ó. As gavetas funcionando perfeitamente. Como vocês já tinham visto antes. Olha que beleza. Gaveta com a divisória. Né. O outro lado aqui. Vamos puxar aqui. Pra gente ver. Como é que tá o outro lado. O outro lado já é cabideiro. E prateleiras. Olha aí. É um guardaú pequeno. Mas bem dividido né. Tem espaço pra tudo aí ó. Essa prateleira é bem legal. Cabide aqui na parte de cima. Como eu falei. Ele tem 1,60m de largura. E tem 2 metros de altura. Olha aí a porta fechando tudo certinho. Tudo ajustadinho. E aqui como eu tava falando pra vocês. Tá aqui a marca CP. Com relação a porta. Ela não vai encostar mais 100%. Tá vendo aqui essa aberturinha. E fora a fora. É exatamente porque tem aquele silicone. Que amortece a pancada da porta. Olha ele aí ó. Quando você fecha a porta né. Ele dá aquela amortecidinha. Não deixa daquela pancada forte. Mas também não deixa a porta encostar totalmente. Na lateral. Mas isso é normal. Do próprio morro. Todo guardaú pode correr. Vem com esse siliconezinho. A gente coloca aí. Pra poder dar essa amortecida. Beleza. É isso aí galera. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.